Um outro apoio esperado por aliados do presidente Bolsonaro era o de Michel Temer. O ex-presidente está na Europa, mas a notícia que chega de lá é de neutralidade. Michel Temer afirmou em nota que vai aplaudir no segundo turno a candidatura à presidência que, entre outras coisas, defender a democracia. A matéria destaque no site da CNN Brasil, a gente tem ela na sua tela. Temer não divulgou publicamente se vai apoiar Lula ou Bolsonaro no segundo turno ou nenhum dos dois candidatos. Em nota, a imprensa Temer diz o seguinte. Estou há alguns dias em Londres, cumprindo a agenda de palestras, acompanhando o noticiário sobre as eleições de segundo turno e, em resposta a todos que têm me procurado, esclareço que aplaudirei a candidatura que defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, mantiver as reformas já realizadas no meu governo e propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país. Segundo o ex-ministro Moreira Franco, aliado de Michel Temer, o ex-presidente o telefonou para pedir que ele atuasse como um bombeiro, diante da informação de que o MDBista Temer teria declarado apoio a Bolsonaro no segundo turno. Eu não sei... Pois não? Eu tenho apuração disso aí. Ah, então vai. Então, eu estava conversando hoje no entorno do presidente Temer e assim... Porque tudo dava indicação de que, claro, o PT ele não iria apoiar, mas caminhando para Bolsonaro. Então, conheço bem o Temer, eu estava conversando no entorno dele e essa é uma mensagem tipicamente Michel Temer. Tem recado para Bolsonaro e tem recado para Lula. O recado para Bolsonaro é, estou atento à questão democrática. O recado para Lula é, preciso que preservem minhas reformas. Mas no frigir dos ovos, ele está pendendo para Bolsonaro. Teve até uma pressão interna, familiar, das filhas, que são muito ligadas a Fernando Haddad. Mas, politicamente, para ele, fica muito difícil. Principalmente por conta desse legado econômico dele, que ele tem muitas dúvidas de que o Lula vai defender. A informação que eu tenho é que ele chega de Londres amanhã, tem um almoço com os correligionários e, muito provavelmente, a gente vai saber amanhã à tarde, efetivamente, de uma forma concreta, para onde ele vai. Mas, se tratando de Michel Temer, a gente nunca sabe. Eu acho que mais a questão... O sujeito é presidente da Câmara três vezes, foi presidente da República, enfim. Mais que a questão do legado, a grande questão ali é Ricardo Nunes, eleição 2024, aqui no Estado de São Paulo. É isso, o principal fator. Claro que, também, manutenção do legado, sim. Já estive com ele, tem um mês, dois meses, aqui no escritório dele, no Itaim. Enfim, é importante para ele a questão da reforma trabalhista. Mas, pragmático que é, aos 80 anos de idade, ele está olhando para o grande... Como eu posso dizer? Eu ia falar xodô, mas não é xodô, gente. Eu não... Não sei. A grande aposta do partido, no médio prazo, para além da Simone Tebet, mas no Estado de São Paulo, que é o Ricardo Nunes ganhar essa eleição. Porque, se ele vai com o Lula, se o Temer apoia o Lula, o candidato do Lula, em 2024, em São Paulo, se chama Guilherme Boulos, o deputado federal mais votado no Estado. É uma eleição dificílima para o Ricardo Nunes. Agora, se ele vai com o Bolsonaro, ele consegue ter... Se o Tarcísio for eleito aqui, e se o Bolsonaro for eleito em Brasília, a gente volta na questão das máquinas, trabalhando, eventualmente, para o Ricardo Nunes em 2024. Não tenho como discordar do Caio. Temer e pragmatismo, sinal de igual. Agora, é impressionante, porque o bombeiro nacional precisa chamar um bombeiro para resolver a situação dele. Isso mostra em que quadro da história a gente está. E percebeu que ele mandou uma carta. Uma mensagem escrita. Filipe, queria botar você nessa conversa. Quer dizer, o tamanho do apoio de Michel Temer é como o Caio falou, já olhando para a próxima eleição, 2024, e a Prefeitura de São Paulo. É nisso que ele pensa nesse momento? Olha, Márcio, tem um lado meu que acho até bom, em termos de pluralidade, porque o MDB ficou muito tempo associado ao PT, quando Michel Temer era vice-presidente da Dilma Rousseff, depois rolou todo aquele ruído em razão das articulações pelo impeachment, o Temer já fez plano de governo, já começou a prometer ministério, depois que houve aquele racha. Mas eu acho importante que cada partido crie a sua identidade, esse negócio de todo mundo junto e misturado vai tornando o debate muito polarizado e muito rasteiro. Acho que precisa haver uma pulverização maior. Ele faz bem em registrar uma marca de reformas liberais. Realmente, isso começou a acontecer, mas foi muito rapidinho, no governo tampão dele. A reforma da Previdência ficou engatilhada ali no governo do Michel Temer. O Bolsonaro, obviamente, tenta se apropriar do crédito, mas ela já estava pronta para ser aprovada no começo do governo e muita gente no Congresso Nacional querendo aprovar. O Bolsonaro até com muitas resistências em relação a diversos itens daquela reforma. Teve a Lei das Estatais também e ajudou a blindar, inclusive, a Petrobras em relação à ingerência política. Houve uma série de medidas de contenção de todos aqueles danos provocados em razão da crise econômica, em razão dos escândalos de corrupção que ele herdou ali dos governos do qual, inclusive, ele fez parte. Então, ele dá, sim, recados para ambos os lados. E se você for levar ao pé da letra, são recados muito genéricos, porque esse compromisso com a democracia, com a Constituição, é algo que só se verifica, já falei disso ontem aqui, em relação ao discurso da Simone Tebbet para o Lula, ao longo do governo. O que a gente viu nos últimos governos desse período democrático mesmo, não estou nem sequer falando da ditadura militar, é que houve vários momentos em que a Constituição foi desrespeitada, em que a democracia foi corroída. É muito complicado se garantir um compromisso futuro desse. É muito mais uma aposta, muito mais uma publicidade em período de campanha. Vamos ver se alguém vai conseguir garantir para o Temer que vai realmente tocar, por exemplo, a reforma administrativa, a reforma tributária, que foram engavetadas ao longo do governo Bolsonaro, inclusive pelo Arthur Lira, que agora faz campanha para o Bolsonaro, posando a chapa do Bolsonaro como aquela que defende as reformas. Teve oportunidade de fazer e não fez.